Fala aí galera, hoje trazendo aqui para vocês um vídeo do God of War no Playstation 5 Então entrei aqui no jogo para ver Foi bom conhecer você Brock, vou pensar em um nome para o seu bicho Ah, te dá um de merda Vamos dar uma olhada para ver como é que está o jogo Então eu estou jogando aqui, acho que o meu New Game Plus Faz muito tempo que eu não jogo Tá bom Brock, muito obrigado Você me deixou lutando sozinho Deixei Com gente é diferente, mas todo o resto você enfrenta até eu mandar parar ou morrermos Entendeu? Faça a sua parte ou vamos embora Faz muito tempo que eu não jogo, cara Então assim, muita gente deve estar perguntando como é que o God of War está rodando no Playstation 5 Eu estou jogando no modo performance aqui que deixa o jogo até 60 FPS Mas a gente também pode vir aqui, nas configurações, em vídeo e pode priorizar a resolução Então, priorizar a resolução, eu acho que ele até renderiza em 4K tudo certinho É, eu não sei se a Santa Mônica vai lançar depois um patch para deixar 4K 60 renderizado Poderiam fazer isso, porque eu acho que o Playstation 5 aguenta Mas se a gente entrar aqui no modo performance Então, ele fica a 60, mas ele fica com os sprites um pouquinho mais menores, vamos dizer assim Aqui tem um bom puzzle, cara Esperei Eu devo estar bem, porque... Eu estou no New Game Plus, então eu já tenho bastante coisa Ai, como esse jogo é bom, cara Está um pouquinho alto, né? Deixa eu abaixar um pouquinho, senão todos vão ouvir eu falar Mas tudo bem Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui Eu fui gravar meio que no... Não, o áudio estava bom, acho que era só os efeitos e a música Deixa eu abaixar um fita um pouquinho aqui Ai, agora vai Acabou? De começar? Eu sei que está descendo de novo Calma ai Ai, essa coisa não dá para acertar Vamos lá, Trusteders Olha, o que eu percebi foi o seguinte É... No Playstation 4 Pro, quando a gente jogava nesse modo performance O jogo travava um pouquinho Assim, bem de leve, mas travava um pouquinho, tá ligado? Agora, aqui no Playstation 5 não No Playstation 5 está rodando a performance no modo legal Deixa eu só puxar um pouco mais para cá Deixa eu só puxar aqui Oh, meu deus, de novo Você faz tempo que eu não jogo essa parte Vamos lá, Kratos Ah, meu deus Ah, meu deus Mas vamos jogar um pouquinho aqui para ver se Fica bom Já está bom O Atroskel O Atroskel sempre é um... Um molequinho muito doido A gente vai pegando um monte de coisinha aqui no meio do rolê também Como eu falei, o New Game Plus é tipo Depois de eu ter zerado ele Então eu comecei o jogo com todos os equipamentos já E as habilidades Nunca cheguei tão perto de uma montanha Nossa, cara Queria que a mamãe visse isso Ah, coitado Acho que posso aumentar um pouquinho o diálogo Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui É... Só fazer esses ajustes para a galera não ficar me xingando muito Acho que aqui estava bom E se eu faço o gol antes de começar a gravar, né? Vem, garoto Vem, garoto A voz do Kratos é muito doida, cara Então aqui eu já tenho as Blade of Chaos Ei, olha aquilo! O que é isso? Garoto Olha, tem runas escritas na lateral O que diz nelas? Como somos? Nós dois, nós três Sozinho eu nunca serei Um enigma Hum... Vamos lá Vamos ver aqui Então é isso Vamos puxar isso aqui Hum... É, eu acho que agora... Eu só tenho que travar eles aqui na posição certa, peraí Vamos lá... Acho que essa parte está certa Ah... Acho que você quebrou Quebrei nada moleque Eu só não sei pra onde nós vamos, ah... Toca pouco Não... 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 Acho que está errada do meio Oh, vagabundo Nossa... Nossa... Meu Deus do céu To noobzão mesmo, velho To noobzão mesmo Pode xingar Já foi? Falta só o último pedaço só Faz muito tempo que eu não jogo, cara Faz muito tempo que eu não jogo, cara Como estou jogando Assassin's Creed Valhalla agora Eu vou ficar nobão mesmo Deixa eu só carregar aqui E... Pum Os comandos deles vão rolando não... Não é tão ruim assim Garoto O que aquelas runas dizem? Família É a resposta O que sozinho eu nunca serei Né? Ó, galera O que eu posso falar? Use sua faca pra desenhar as runas na areia Sério? Kinslow Aconteceu algo Eu vou bolar Então... Eu to vendo... Eu to vendo mais a performance do jogo, galera Eu não vou jogar no modo 4K Eu vou jogar no modo performance Foi bom ter conhecido Brock Mas... Sai desse lugar é melhor ainda Isso já ficou para trás Então vamos só simbora aqui Eu acho que dá pra aumentar um pouquinho essas legendas Mas eu vou deixar quieto assim por enquanto Só pra vocês terem uma noção Antes que alguém pergunte Ai no play 5 mesmo É o play 5 aqui ó Antes do play 5 Entrei aqui no play 5 É o play 5 É o play 5, gente As pegadas As pegadas Um javali? Não sei Mas vou achar Bah Bah Um guerreiro deve manter as habilidades apuradas Mas vamos... Ae Agora sim Nossa que barulheira Volte garoto Nossa, eu não lembro nada Como é o New Game Plus, os caras devem vir um pouco mais difíceis Opa, pera aí, vagabundo Oh, eu também tô com uma adultura aqui, mas eu não vou soltar ele não Nossa, eu tô muito louco pelo God of War Ragnarok, cara Dizem que chega no que vem né, vamos ver se a Santa Mônica agracia a gente com essa super performance Tô muito curioso pra ver o jogo novo E a melhor diferença entre o PS4 Pro e o PS5, o PS5 é totalmente silencioso Lembra, lembra na minha série do God of War como era super barulhento? Aqui, o que diz? Ah, tem as runas aqui O destino, ele não traz nada de bom Agora o outro lugar aqui que eu não sei, mano Eu lembro que quando eu tava começando a jogar o jogo Eu era muito, muito tosco, velho Voltou? Ah, meu Deus Vou carregar isso aqui Foi? Não Ah, mas tá doando pra minha cara Será que já foi? Não, ainda não Ah, tem que ser muito rápido Tem muito tempo mesmo que eu não jogo Ah, peraí, pô Peraí, peraí Isso deve bastar Aê Eu ainda lembro, eu sou digno Mais ou menos Era só o Hexilver E uma relíquia gravada de resiliência A gente pode quebrar também aqui É igual que o machado dele vem que nem o martelo do Thor, né, cara Falando em Thor Por isso que eu quero jogar logo o Inarok Será que o Dinho aparece? Eu antes de terminar, antes de começar a jogar o Inarok Com certeza eu vou jogar isso aqui de novo Vamos lá Vamos lá Mas, eu acertei, não foi? Fiz o que você disse e parece que quicou O javali é mágico? O que você acha? Nunca vi um javali tão estranho assim Vá atrás dele Essa jornada do Kratos é muito louca, cara Tem que lembrar o que tem que fazer aqui Que eu nem lembro Ó, aparentemente o jogo não tá tendo nenhum slowdown No Play 4 eu percebi os slowdowns Aqui eu não tô percebendo Aparentemente, ó Eu tô puxando a imagem muito rápida Claro que o jogo tem um blur, assim Que deixa um pouquinho distorcido, mas É... Tá muito bom, viu? E se você pegou o Playstation 5 agora E você é assinante da Plus Você tem acesso ao vault da Plus Agora que tá aqui Posso até mostrar isso aqui, ó Você vem aqui na Playstation Plus Aí vai ter um Collection O meu tá em inglês porque minha Playstation Plus é americana Mas o seu vai tá em português E aqui você pode baixar todos esses jogos aqui Se você assina a Playstation Plus No Play 4 também dá pra fazer Mas tá aqui E nesse mês o Bugsnax é o jogo do Play 5 Que tá disponível Então tá disponível até dia 4 de janeiro Ok Eu baixei o Bugsnax, eu não joguei ainda Vou ver como é que é depois Falta o Demon's Souls pra eu jogar também Falta o Sackboy também que eu não joguei O Astro Playroom também eu não joguei muito ainda Quero jogar Aqui o Corvo do Odin Odin não está comigo É, trocando todas as coisas do Assassin's Creed Valhalla O Assassin's Creed Valhalla a gente meio que segue os deuses aqui A gente quer acabar com eles Basicamente Eu só não sei pra onde a gente tem que ir Caramba, pra onde que era? Era pra cá? Aqui, ele passou por baixo Eu consigo Cotovelo, mão firme Relaxar Foco na precisão Isso Vá atrás dele Ah não, não vai atrás dele não A faca aqui A gente vai dar uma bronca Você derrubou a faca, seu idiota Que carotinho Garoto Cadê você? Rápido, pai Onde você está? Achei ele Aonde? Aonde? Atreus Esse modo performance Está muito mais insta... 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 Não, é estável Atreus Não sabia que ele tinha a dona Não tem, é meu amigo O garoto seguiu minhas ordens Então me ajude Segure aqui Segure, está perdendo sangue O índio da espécie no reino E vocês atacam Queriam comer? Tiro ao alvo Tiro ao alvo? Eu, eu sinto muito Mantenha a pressão A culpa é minha Não fiquei de olho Ele vai morrer? Eu não vou deixar Você A flecha rompeu O canal dentro dele Ache as pontas E segure bem Comece pela esquerda Pegue E segure O lado direito Segure bem Isso Reúna as duas Deixe alinhadas É, suna a foca aí Minha filha Você é uma bruxa Não consigo terminar aqui Minha casa é depois daquelas árvores Você leva ele Ele não pode morrer Ótimo Ele parece estável E calmo Por enquanto Greithard Por aqui Está bem bonito mesmo, cara O jogo Bem legal Eu renderizei esse vídeo em 4K Eu não sei se o YouTube soltou o 4K já Porque ele está uma porcaria essa semana Mas eu vou tentar Postar aí o mais rápido possível Para vocês Talvez Garoto Eu sinto muito Pela sua perda Chegamos Você mora numa árvore? Não Moro abaixo dela Emily Olha Tudo bem Olha Olha que da hora Uhul Ainda é o começo do jogo Viu galera Tem muitas coisas para rolar Garoto Ele é manso Eu garanto Ele não vai ferir ninguém Uhum Não Você está mexendo Tipo na goela dele Calma aí Coloque ele no símbolo Segure firme Mora sozinho? É melhor assim É Meu pai também não gosta de gente Garoto Você não gosta? Segure firme Antes que ele se machuque Meu pai não gosta de gente Meu pai não gosta de gente Calma Descanse Preciso de duas coisas Uma raiz vermelha Cresce atrás da casa Você traz um pouco O que mais? Eu Sei que você é um deus Não deste reino Mas não há dúvidas Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza E a dele Isso não te interessa Os deuses daqui Não gostam muito de forasteiros Acredite Eu sei Quando acharem você E vão achar Vai ser difícil O garoto vai querer respostas Isso é problema meu Seja lá o que você esconde Não pode protegê-lo pra sempre Mas tem razão Não me interessa Também preciso de flor de agrião Pode ir? Uma flor de pétalas brancas no jardim Só um pouco Certo Flor de agrião Então Aqui é uma parte Que eu acho que Acabei pegando uma parte Um pouco meio Cutsing demais Mas é bom pra mim Ver as cores Né, cara? Eu só não sei Onde que é o bagulho Que é isso aqui? Eu tenho que lembrar, mano Que eu não lembro mesmo Vou encontrar aqui A jornada O caminho da montanha Pode ajudar? Não consigo Isso ajuda? Deixei cair? Quando estava atrás do animal Qual o meu problema Se eu perdesse Mas você perdeu Vou tomar mais cuidado Agora Já pensou Seu pai Seu Kratos Caraca, velho Isso É um terror Meu Deus Fale com uma broxa Mesmo Assim Às vezes Quando eu dou Uma acelerada Parece que Ó Vocês viram? Vocês perceberam agora? Eu não sei se no YouTube Dá pra perceber Eu vejo um pequeno Slowdown Um pequeno Mas nada que Atrapalhe Eu tô falando de performance Nesse vídeo, né, galera? Então Vamos lá Não tem como eu medir O FPS aqui Mas, tipo Dá pra vocês entenderem, né? É isso mesmo Ele vai viver? Sim Então vamos embora Esperem Preciso retribuir Quer se isolar Essa marca O tornará Invisível Pra quem quiser Dificultar sua jornada Luena 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 Temel Tem um atalho Abaixo da casa Pra sair do bosque Em segurança Desçam por aqui E sigam em direção À luz do dia Vamos te ver De novo Isso depende Da vontade De vocês Podem ir Agora Vamos, garoto Isso aí É 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 Você pode usar isso Para se orientar E navegar pelo mundo Sempre vai conduzir Até seus objetivos Tem uma bolsola Não é, bruxa? Então esse lado aqui Já está um pouco Doidão Em cima Ataque inimigo Oh, não Ah, meu Deus Vamos puxar pra cá Vamos puxar pra cá É É Isso aqui é o Não, mas eu tô com o nível 8 O telismo dos reinos Isso aqui depois eu vejo Nossa, faz tanto tempo que eu joguei o jogo e eu nem lembro direito das coisas Mas vamos deixar isso aqui já tão equipado Vamos lá Agora a gente chega rápido à montanha Eu nem acredito que tô aqui fazendo tudo isso Eu tô melhor Um tizão Deve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta Ou da minha própria cama Estar doente não era culpa sua Ah, eu sei Só quis dizer que Isso é legal Olha a montanha ali A gente tá tão perto Entramos em água marinha Como sabe? Não sente o cheiro Se o mar tem esse cheiro É um lugar bem fedido Olha só É o Thor Só uma pequena questão Para depois, meu filho Tem runas ali No peito dele Mas não consigo entender bem Vamos ver aqui Aqui diz Sacrifique suas armas no centro da água Desperte o berço do mundo novamente Espera Jogar nossas armas na água? Acho que pra você isso não é problema Você vai jogar? O machado não voltou E agora vem uma coisa meio tensa Segure, garoto Tá bom O que é isso? É a serpente do mundo Fique calmo, garoto Eu tô É incrível É incrível Isso fala? Sim A mamãe disse que é manso O que está falando? Eu não sei Isso, isso foi demais Isso foi demais Espera, tem um naufrágio bem ali Tá vendo? E aquela é a estátua do Thor Mas dá pra ver bem mais agora A água baixou Depois da serpente Ah, por isso essa praia não existia antes, viu? A montanha tá ali Olha Aquele lugar leva do pé da montanha até o Templo Dourado Tudo ficava abaixo da superfície Menos a estátua Legal, né? Tem até uma doca Perto da bandeira Vamos à doca antes, né? Vamos ser os primeiros a pisar ali depois de um tempão Conhece aquela serpente? É um dos gigantes Ele é tão grande que dá uma volta em torno do mundo e morde o próprio rabo Que exagero Sei lá Pra mim parecia bem grande E é isso aí Então estamos aqui no Templo Até que tá passando bastante parte, assim, legal Pra vocês verem bastante os gráficos É o caminho até a montanha? Parece que sim Eles têm que chegar no topo da montanha É aquele ferreiro que a gente encontrou lá no começo do vídeo O que será que ele quer? Testar nossa paciência Quando souberem da minha loja nova O povo vai aparecer Eles vão ficar doidos pra dar uma olhada nos meus produtos Ei, a gente não vai falar com o Brock? Bom, depois a gente fala Mas tá aí, galera Então dá pra vocês virem um pouquinho do jogo, né? É, como eu falei Tem esse modo performance E também tem o modo normal Que era o que já tinha no PlayStation 4 Pro O modo resolução fica bem melhor a imagem Mas infelizmente Tá em 30 FPS ainda Eu espero mesmo que eles lancem aí Um modo performance Pra esse modo 4K Porque aí vai ficar muito mais legal, né? Mas por enquanto Se você quiser jogar No performance No Play 5 Funciona bem Eu acho que tá bem fluido Muito fluido E é isso Vem logo o caramba Quem quiser acompanhar Agora for A série já tá aí no canal Completa Junto com todos os troféus e tal E é isso Então fica aí o teste No PlayStation 5 Pra quem queria dar uma conferida E mais uma dica Novamente Se você pegou um Play 5 Tá com o PlayStation Plus Dá uma conferida aqui no No Collection Porque tem vários jogos Aqui pra você baixar E se você tá com o Play 4 ainda E tá em Plus Olha também isso aí Porque cara Tem todos os jogos Da Sony Mais alguns De outros parceiros aqui Que valem muito a pena Todos os jogos Que estão nessa lista Eu já joguei E eu recomendo demais Eu já zerei Todos os jogos Que vocês estão vendo aí E cara Sensacional Uma lista sensacional Gostei bastante E é isso Então eu vou ficando por aqui Um abração pra todo mundo E até os próximos vídeos Aqui no PlayStation 5 Valeu galera Falou Fui